Pessoal, daqui até a casa, um pouquinho de sal e desta vez é o único vídeo que vamos ter aqui em Palma de Mallorca. Pois é, pessoal, que é o que é. Vamos fazer mergulho pela primeira vez, a minha primeira vez no mergulho, que eu não sei se vou conseguir fazer, que há muita gente que chega lá e desiste. Mas pronto, se este vídeo está a sair é porque eu, se calhar, pelo menos tentei, né? Honestamente, 7 da matina, nós estamos aqui na nossa mansão, Zé, só alugada, tem que ser num aguito para comprar. Como podem ver, está tudo animadíssimo para ir para o mergulho, tipo, ninguém está com sono, ninguém se deitou às duas para acordar às 6 e meia. Mas uma coisa é certa, Zé, uma coisa é que eu ando bem alimentado, é ou não é, Cláudio? Muito bem alimentado. Estou contente. Isto é mó cazonda, isto é digital, Jesus. A gente tem de estar às 9 horas em Magaluf, que é onde tem lá a cena do mergulho, depois temos de ter uma formaçãozinha, ir para o Macalha e é o que é, seja o que Deus queira. Malta, muito obrigado a todos, não se esqueçam de subscrever ao canal, já sabem, por seguirem na Prozis, let's go. Está em seguida, olha em pouco, hora marcada. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo pronto? Muito contente. Tudo contente, abre-me já o portão, open the gates. Olhem para esta casarona, que a puta, mano. Bem, estamos aqui já, ui, já ia aqui. Estamos aqui, vamos fazer aqui a experiência de mergulhos, é, espero que corra bem, já está ali o Manos, a dar aqui as dicas, a dizer que há tubarões e a gente já está a ficar ativo. Eu assim, ah, tem que pagar antes, porque se forem comidos para um tubarão, não é. Eu sinto que vocês têm uma experiência fantástica hoje, certo? Bem, eu estou fazendo isso há 20 anos, e é a minha grande passão na vida, como vocês estão com a influência, eu sou muito com o tubarão. Agora estamos aqui a ter um pequeno curso, do que é que temos que fazer. Cláudio, estás preparado, não? Não. Ah... Mariana, que tal? Ali há os cagões, é quem não vai, é quem tem medo. Nós vamos tentar, não sei se vou conseguir, não sei se vou conseguir. Vai, vai. Eu espero conseguir. Cláudio, expectativas? Mano, eu fiquei assustado na parte dos problemas, porque eu tinha todos os problemas, eu dou vídeos, é o que me está a preocupar mais, porque são, mano, esquece. Tu, moto, está tranquilo? Eu já fiz, também. All speed, tranquilo? Acho que sim. Wesley? Então, Diogo? Não sei. Não sei. Não vai mais ninguém daqui para não, Zina? Tá, ok. Cagonas. Vocês já tentaram fazer uma vez? Elas já tentaram fazer uma vez. Ah, não gostei. Olha, mas o mais cagão não gravaste, não? Não. Mais cagão do que eles. Como é que ele está? Ele nasce. Olha, olha, fala nilo. Até paga as luzes. Apaga, apaga. Apaga, apaga. Olha, olha. Além de cagão, além de cagão, ainda está aqui a meter merdinhas na cabeça do pessoal. E de tubarões, e de quiche, e de quequilo. Não, espera aí. Espera aí, agora saca da câmera. Agora saca da câmera. Vou sacar a minha também. Diz lá, o que é? É para a fight? Não, é para a fight. Encosta aí, então. Encosta aí. Está aí o cagão. Está aqui o equipamento de todo. Olha aí, que é para a gente não condicionar de mal lá embaixo. É aqui equipa. Se matem aqui, podem ver. Estamos aqui no meio do mar. Na middle of the oceans. Vamos gravar Keydrops. Por isso, Altaque está aqui todo. Eles devem seguir o Keydrops. Para ser para ter certo nos gatos. 5% é só de visitar. E entrada nos giveaways. Bloodshot. Aí vai. Está a rodar agora. 315 dólares. Nós chamados em... Almaty, que vai para ela? 889. Está a pagar toda a gente. Está feio. Está feio. Está fechado. Jantar hoje. Está a pagar com a minha conta. Ah, ah. Maltinhas, já sabem. É só clicar em adicionar fundos. Tem aqui imensos matches de pagamento. Silencionam qualquer um deles. Código promocional. Ali está ele. Código de Keyce. 57.1x. 5% é só de visitar agora. Vamos desfrutar do resto da viagem. Links na descrição dos giveaways e do Keydrops. Pensa concluída. Malta foi simplesmente incrível. Das melhores piensas da minha vida. Tirando eu ter perdido os sentidos ali por uns segundos. Em que o gajo me trouxe à tona. Foi a única mesma que eu fui à tona. Foi do nada. Tipo, apaguei. Só que não tinha acolho. Nem sequer me saiu da boca. Nem nada. Mas apaguei durante uns 3 segundos. Estava ali menos buzito. Mas pronto. Depois foi meio que tranquilo. Digamos assim. O Malta já tinha feito mergulho. Ele disse que estes gajos aqui deram uma formação muito melhor. E a formação deles foi incrível. É. Tanto que a Mariana também ao início estava a defiar um bocadinho. Pois ficou aqui com uma instrutora e ainda conseguiu ir fazer mergulho. Nós. Não apanhámos só muitos peixes. É. Não tinha assim muitos peixes aqui. Mas só pela experiência de fazer mergulho já é incrível. Mesmo 5 metros e meio. E havia as zonas que tu olhavas e tinha muito mais fundo ainda. Não. Havia aquelas partes que tinhas as algas. E depois quando vias do outro lado era o outro fundo. Ainda buraco. Esquece. Nós não temos noção sequer o que é que é o mar. Tipo, não temos mesmo. E eu ao início. O gajo fez 60. O máximo que ele fez 60 metros. O nosso instrutor foi 60 metros. É muito. Eu ao início estava a estressar. Porque vocês têm a bomba de oxigênio. E pode acontecer vocês ficarem sem ela. E têm que agarrar. E não podem nunca assustar a respiração. Tem que estar sempre a mandar respiração para fora. E têm que agarrar para trás. Ir com o braço esquerdo puxar. Meter na boca. Tirar o ar. E voltar a respirar. E isso estava-me a atrofiar muito. Mas tipo, 2 minutinhos, 5 ali de treino. Fui ao sítio. Foi top xuxa. Não sei que tipo de imagens é que eles conseguiram gravar. Eu sei que eles pegaram-nos muitas fotos. Mas gravações, por acaso. Eu nem sequer vi eles a gravar, mano. Com a GoPro. Eu só vi a rapariga uma vez com a GoPro. Assim, a apontar para mim. Eu acho que eles gravaram mais assim de terceira pessoa. Mas vai ficar uma experiência para a vida de nós todos. Sem dúvida alguma. Agora, vamos almoçar aí algum restaurante. Depois de tarde, temos uma coisinha top. Agora a próxima é no Algarve. 14 metros. Mano, eu alinho ir a outro sítio. 14 metros não sei se ia já. Nós fizemos 5 metros e meio no máximo. Eu acho que ia ali até os 10. Os 14 metros, o que é que é mais assustador? Tu aqui começas na beirinha da praia. Os 14 metros. Vais de barco para alto mar. E a tiras. E a tiras de poças. É foda. Depois vais com uma corda. Por lá vais. Isto é tudo aqui, Zez. É o psicológico. Mano, mexe-me muito com o psicológico. Temos aqui um restaurante chamado El Mundo. Vamos experimentar aqui os nachos de El Mundo. Exatamente. Jesus, meu. Estou acabado de chegar ao pãozinho do ar. Nachos e pão de alho. Meu Deus. Isto está incrível. Um nachos. Nachoszinhos, pão de alho. Depois eu pedi um ribeio. O que é que tu pediste, Mariana? Boas. Boas milhares. Boas milhares. Depois eu mostro-vos os pratos. Ainda não chegou a minha comida. Chegou a do Claudio que é igual. Ele está a dizer que não mal nada este bifo. Oh Claudio, então. Estão a dizer que eu vou comer mal? Está estranho. Está estranho? Ah, mas não está mal. Nem está a comer um aspecto. Mas a Claudio também está a ver. Está a ver. Estão a banha. Vamos pegar assim numa cofininha fininha. Ai. É que não tenho o sabor da carne. Pois não. Está queimado. Só estava a galhado. Não está bom. É o que é, Zé? É o que é. O que é? O que é que é? Não se sente muito a carne, mas é o que é, Zé? Vamos comer. Depois da tarde temos que andar para sair. Malton, vocês podem ver aqui pelo meu aspecto que Jesus, Jesus no livro. Mariana, dá-me aí a melhor sensação de bombo. Sim, eu comprei uma merda para me pescar. Literalmente. Porquê? Porque tão sensivelmente estamos a sentir 37 graus. 37, Zé? Meu Deus. O Tony, tem sorte? Tem um grande chapéu, meu. É o que me refresca. Olha. Estão me vendo, Fisquinho, ó. Ui. Ui. Está a começar? Está a começar? Não está nada, mas está a começar. Mano, está muito calor, mate. Vocês não estão bem a ver. Nós estamos na fila para o barco. Vamos ter no sunsetzinho um barbecue por aí fora. Ora, vem aí, rapaz. Olha para isto. Vem em um menos, mas não vai ser para nós, de certeza. Está um calorzaço, meu Deus. É para nós? É para nós? Nós somos catamarã. Catamarã? Sim, nós somos. Amigo! Catamarã? Já saímos do barco. É um passeio incrível, mas nós estamos todos todos. Levantámos aqui para as seis e meia para fazer um mergulho às nove. Já são dez da noite, a gente está todos a falecer. Agora vamos comer aqui um chudadito. Para refrescar, porque é ridículo este calor que tem aqui. Estamos aqui numa das avenidas principales. Isto agora até está mais ou menos calmo. E vamos comer um chudadito para terminar a noite em grande. Olha, olha aí. Estão num gelado, mas parece que estão num sofá. Está aqui um calor a sério. Aqui tem ar-condicionado, mas Deus me livre. Qual é a temperatura que se está a sentir, Joana? Trinta e dois graus. Trinta e dois graus. É o que estamos a sentir aqui. Mesmo aqui, congelados. Ar-condicionado, que é ventoinha style. Trinta e dois graus. Ganho e babio! Malta, todos arrebentados. Vou terminar o vídeo por aqui. Vamos agora fazer viagem de volta para casa. Este foi o último dia. Foi mesmo acordar às seis e meia até às onze. Que são agora... Meu Deus, estamos completamente todos. Fazer mergulho, praia, sol, barco, tudo. Esqueçam. Estamos destruídos. Mas foi grande dia sim, senhora. E grande experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Seguem bem. Log in. Fui.